E esse já é o quarto aumento que a Petrobras passa desde o início do ano, viu? Mesmo com o auxílio que a gente teve em relação ao governo federal, que zerou o PIS e com fins do gás de cozinha, é pouco provável que a gente vá sentir alguma coisa nesse benefício aí que a gente teve por parte do governo federal, viu? Porque lá vem mais 5% de reajuste. Um levantamento da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, diz que o botijão de gás de 13 quilos, que custa em média aqui em Goiânia por volta de 80, 83, 88 reais, pode chegar nos próximos dias a 100 reais cada botijão. Agora eu vou ler até a nota aqui da Petrobras para as pessoas entenderem como que funciona o negócio. A Petrobras disse que os valores praticados nas refinarias são diferentes dos percebidos pelo consumidor final no varejo. A petroleira ressalta que até chegar ao consumidor são acrescidos tributos federais, que esses já foram retirados, os estaduais, custos para envase pelas distribuidoras, além dos custos e margens das companhias distribuidoras e dos revendedores. Ou seja, na hora que chega no nosso bolso, o negócio já está muito mais caro do que é o vendido lá na refinaria, com certeza. Então, mais esse aumento aí para o nosso bolso, fora aquilo que a gente já vem tendo em relação a combustível e a muitas outras coisas até mesmo na nossa alimentação. Infelizmente, é isso. Obrigada, Ariane, pelas informações. É difícil acreditar, né, gente? Quem não se lembra de até pouco tempo pagar 60 e pouco, 70 reais no botijão do gás de cozinha? E aí, agora a gente já tem até 100 reais. A gente tem, inclusive, uma sonora, uma entrevista a respeito desse assunto. Vamos acompanhar, por gentileza. O quarto aumento abusivo nesse ano, deu um total aí de... Com o imposto do CMS, junto, deu um metro de 23% de aumento. O governo reduziu 5%, não adiantou nada a redução do governo federal. Nós, mais uma vez, aumento, mais uma vez, a gente passar o aumento para o consumidor, nesse momento de tanta crise, tanta gente morrendo, e não era hora de passar esse aumento. Nós não... tem jeito de nós não repassar o aumento, porque se nós não repassar o aumento, nós saímos do mercado, porque nós já estamos perdendo bastante a nossa margem de lucro.